O que eu tinha feito no início do jogo, eu não ia lembrar agora pro final, não. Tá bem ali, é a semana 3 de Missões de Inteligência. Você tem permissão pra atacar todos os alvos? É, ó, estaria aqui no Ted Bear. Ah, não, tá aqui. Peguei. Ué, não precisa olhar, então. Ah, funcionou. Ih, não me prezei. Vou não. Não agora. Já completei a missão, ó. Posso morrer agora feliz. Missãozinha completa. O que eu vou fazer? Ah, não vou subir aqui não, não. Demora muito. Mó preguiça. Ah, agora tu mandou um, talvez. Nossa, eu tô muito longe. Vou tirar essas casinhas aqui e meter o pé. Eu sei que tem um helicóptero por aqui, não tem? Tá, me enganei. Achei que tivesse. Se tem... Ah, eu vou de pistola mais rápido. Se tem, acho que pegaram. Eu me pitinho um spawn de helicóptero aqui pra... Agora foi, vambora. Nossa. Aí, Ju. Telefone aqui não funciona. Parede já não sai da frente. Ah, não vou perder meu tempo não. Vou indo direto. O problema é... Downtown. Tô trocando lá na... É na Carry? Não, não lembro agora o nome. Não, né? Quero não. Aquele mapa ali... Vamos play. Tem nada a ver com Carry. Tô falando besteira. Que? Alô? Ah, minha internet. São que horas? É, dois e meia. Ultimamente, minha internet tem caído esse horário. A partir de agora... Pelo menos aconteceu dois dias seguidos, né? A partir das duas e pouca... Caraca! Tô sendo puxado pelo... Pelo os cofins do mundo. A partir de agora, né? Nos dias anteriores, aconteceu isso. De... Daí a internet ficava bem ruimzinha. Carregava nada. A noite inteira, tipo... Era muito ruim. Melhorava na madrugada. Eu vou... Ah, que legal. É, é horrível, é horrível. Aí ficando esses teleportezinhos, do nada a minha internet vai cair. Eu ainda deixei pra abrir o Live Tard. Ah, eu não vou ali, não. Tô de borraça. É muito triste, porque não tem muito o que fazer, né? Não posso trocar de internet, não tem como. O que que vai fazer? Ele ainda tá lá? Ah, ele tá lá, ó. Ele não vai sair de lá. Ele não vai sair de lá. É, nunca ouvi. É time de pro... É time profissional de COD? Eu não conheço. Não assisto... Competitivo, não. Competitivo de COD não assisto, não. Nunca me chamou atenção. É, será que ele saiu de lá? É que eu tô... Ih, tá laranja. Minha caça é só laranja. Laranja. Não sei se ele tá se mexendo ou se eu tô indo na direção dele. Ó. Ó, o que eu tô caçando, ele entrou na cidade. Saiu de lá do coisinha. Viu que tava muito longe? Tava amarelo? Para se esconder. Eu tenho 10 mil, cara. Meu Deus. Ih, acabou a bala! Ah, vai cagar. Se eu trocasse pra ele e me gêneria, não dava. Pariu. Deve ter relaxado. Que triste, cara. Ficou um tempão e morri pra um bosta. Cara, nem ela é tão boa. Eu que dei móvel. Ai, ai. Eu não devia ter aberto COD, não. Eu fiz certo, mas eu atirei... Atirei errado ainda, porque eu dei pre-fire. Porque eu vi ele de relance, me desesperei e comecei a atirar antes. Porque eu achei que ele ia me atirar assim que me visse. Ai... Ai, flanqueei. Uh, isso aqui foi um rápido que desculpa. Ai, me desesperei. Ai, eu fui flanquear sem bala. Não vi que eu não tinha... Que eu tinha muita pouca. Foi porque eu errei bastante. Ah, cara. Eu dei 10 mil pro cara. 10 não, 8. Tinha 12? Foi 10, praticamente. Ahn... Não tem um... Suicídio. Tô morrendo. Vambora. Por que que eu tenho a perder? Acabaram de pegar. Ai, ai. Valeu, falou. Vou morrer no aberto, não vou. Hum, tem gente pra lá. Pô, aqui é azar, tá vendo? Até quando eu tava chegando perto. Ah lá, eu ia morrer muito. Nossa. Ah, essa arma não é muito rápida. Ó, eu comecei a jogar de pistolinha. Naquele dia que eu joguei de pistolinha, eu matei bastante. Só tipo... Ah, agora eu não vou ver nada aí, nem vocês. Desculpa, gente. Não sei o que eu tenho que fazer. Salada de fruta aí, ó. Caiu lá, sério. O jogo não quer que eu ganhe. Não, é alguém aqui? Salada de fruta aí, ó. Salada de fruta aí, ó. Legal que minha caixa cai lá. O gajo tá indo pro lado oposto e eu vou morrer. Alguém completou a missão ali agora a pouco. Mas eles foram pra frente. Salada de fruta aí, ó. Eu tenho que me arriscar. Por quê? Por quê? Por quê, sim. Caraca, o cara tá aqui colado, gente. Ele aqui tá com arma ruim. Descer essa música de tensão do Kod. Parece que tu vai morrer a qualquer momento. É muito desesperador. Ah, ele deve tá de trufa. Ah, meu relógio pelo menos é bonito, hein. Ah, que arma é essa? Ih, gajo de arma. Ah, meu relógio pelo menos é bonito. Parece que ele sabia que eu tava aqui e ia meter um balzacão nele. Tiro. Muitos tiros. Eu não sei... Eu consigo identificar se é da direita ou da esquerda. Vai, que eu saco no nariz. Pronto, bora. Eu não sei pra onde vou. Eu não sei pra onde vou. Ah, tem um 8. Nem vi a armadura. Ah, ele saiu, ela aí, ó. Liquidação. Fogo iminente de novo. Quando eu preciso, esse jogo não me dá esse negócio. E é sempre nesse horário, assim. Quando tem 30 e pouco, ele manda o... Ai, tem repórter. Fogo iminente de novo. Aviso, Vanti sem combustível. RPB pra reabastecer. Aviso, Vanti sem combustível. Aviso, Vanti sem combustível. Carro chegando, marcando nova zona segura. Caramba, eu não sei onde está o cara. Caramba, a safe está fugindo de mim. Acabou a bala de coisinha e a caixa que eu tenho é de blindagem. Parar de olhar para trás, não estou vendo ninguém. Caramba! 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 meu deus embora eu não posso ver a hora aqui no meu reloginho então é hora de morrer um atente ali eu não tem é que eu tenho aquela mp7 para dar uma corrida mais rápido problema que eu tenho que subir para o preço de exatamente aqui tem que sair do aberto agora não eu troquei a minha granada não pode ser 4 sobe tá não vai beleza eu não paro no aberto tem que lembrar as vezes eu paro no aberto por burrice e sei lá quero marcar um lado aí eu esqueço que eu tenho que e aí eu tava muito mal posicionado e aí eu me derrubei ele tava minhado e ele veio meados lá de trás vem cá e é possível nem um pouquinho de tiro o meu rei metade oi cara você que subia o mp7 é bom mas eu não tiro com ela cara um problema meu é não sei acertar bala esqueceu maior dos meus problemas de movimentação e sei lá coisa secundária que não envolve o ganho parte em se trabalho bem acho que eu perco muita troca de frente que eu poderia ganhar o movimento bem e tal só que na hora de atirar eu ia mentir acho que é que susto achei que era um carinha ali pegando um sabe o é isso aí e aí como tem cinco que tristeza e conferir não duvido nada e eu gosto de marcar muito mais atrás do que a próxima frente e tal não tem ninguém da onde eu vim exatamente e aqui que a nova área não tem ninguém então vou descer muito perto que eu não tô sem e vocês viram né o carro chegando marcando nova zona segura e eu sabendo da existência dele não vou perder a troca eu tô marcando aqui no meio que eu tô olhando para o lado pronto como ele sabia da minha existência ali se eu tava de gosto como ele sabia da minha existência ali se eu tava de gosto e aí a pessoa o trem do que eu tô segurando o banco Não, não vai. Amém. Vambora, 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 deu bom. Meu Deus. Vambora, vambora. Caraca, eu vi ele, eu achei que, nossa. Hum. E se aquele cara saber da minha existência, eu não tô de golfe, eu não lembro se eu peguei. Eu peguei, eu peguei a M4, como é que ele sabia que eu tava ali? Me ouvi? Eu tinha me visto antes, será? Vambora, 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 vambora. Como é que vem alguém mais de trás? Nunca se sabe, né? Mesmo eu que já tava beijando a... Opa. Passos? Os que foram os meus próprios. Passar um sensor em volta. Nunca é demais. Car chegando, nova zona segura localizada. Opa. Opa. Caixa de armamento indo até você. Hostil chegando na área. Olho no céu. Tem gente atirando nele. Se ele descer hoje, ele tá morto. São só 10. Dá pra ganhar. Tem gente atirar chegando. Meu Deus. Caraca, você fechou a gente. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Vou fazer cima. Caraca se aproximando. Realocando a zona segura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acertei o alvo em cheio. Vamos lá. 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 Valeu. GGG. Jogão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.